Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar, não tenho juiz Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Tô te querendo como eu te quero 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 Como Deus quiser, como eu te quero Como se quer, como Deus quiser Como se quer, como se quer